E chegando aqui na Rede TV Shop, para você, Bela Mobília, uma loja especializada em móveis para ar externo e ela já chega com promoção, não é mesmo Zezinho? E vamos falar então dessas cadeiras? Sim, essas cadeiras são em promoção de R$ 416,00 por R$ 299,00. R$ 299,00 é uma cadeira de alumínio com fibra sintética, dá uma olhadinha aqui, ela é super leve e resistente a sol e a chuva. E agora vamos falar do ombrelor. Esse ombrelor é uma peça que gira a 360 graus, tem 3 metros de diâmetro, tem várias articulações, está de R$ 2,390,00 por R$ 1,990,00. Um preço que você encontra só aqui na Bela Mobília, tem preços ótimos para você e as formas de pagamento, como são? Aceitamos todos os cartões, inclusive pelo BNDES, os demais cartões são 6x100 juros, BNDES48. Facilidade para você decorar a área externa da sua casa é aqui na Bela Mobília, vamos passar o endereço, telefone? Rua Rio Branco, 2233, Alça da Cidade, 32435505. Bela Mobília, quer decorar a área externa da sua casa? Vem para cá que tem preços incríveis e peças maravilhosas.